Ihihihi Fala galerinha do baú Ó gente, videozinho de Sonic Mania e Basmin Foi a primeira vez que eu joguei Sonic na minha vida Eu joguei com o Ven que tava me ajudando Ele era o Tails no vídeo Então vê se você não esquece de dar o like E ativar o sininho quando for se inscrever Pra você não perder as notificações dos vídeos que saem todo domingo Não se esqueça E se você quiser você também pode me seguir no Instagram e no Twitter Que tão aqui na descrição É arroba esquatonauta em tudo Eu espero que vocês curtam o vídeo Falou! Mano, você sabe que eu literalmente nunca joguei Sonic, né? Eu sou o Sonic, obviamente, né? Você é um esquilo? É um esquilo? É uma raposa O que é aquilo? É o porto da roupa Caralho, deu um ordo Ah, nossa tela é separada Caralho, esse jogo é a frente do seu tempo É junta, tá? Eu vejo você Ah, então você vai pra cá do caralho e azar seu O que eu tô brilhando? Nossa, vem Você voa? Vou, olhando pra cima Segura no pai Eu tenho que pular Que da hora, ele cropo Falou! Ai, ai, ai Morri Isso aqui era jogo pras crianças? Era Coitada das cri... Eu não pedi carona, não! Pega isso aí, pega isso aí Lógico que pega Você acha que eu não... Ai, ai O mais da hora é que eu não faço ideia do que eu tô fazendo Mas tá dando certo Você tá voltando, Spatinho Pegando anel Well Mano, isso aqui não é jogo de criança, não Oxi, oxi! Tomou dano de quê? Não sei! Então bota o barulho no final, hein? Nossa, eu tô... Nossa, eu não acho Insane walkthrough Wow, fuck Olha aí, ô Você só tá voando Velho, você é um boneco muito inútil, cara Respeita o Thales Eita, caralho Cadê o? Cadê o? É pra cá, é pra cá, é pra cá Mano, eu cheguei no final level Você pegou uma vida especial Viu? Nossa senhora, mas esse jogo é muito frenético Tem uma boss battle Pode deixar, pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo O que que eu faço? Tem que bater naquilo que não tem espinhos Bati, e aí vem Não quer jogar, fala, pô Vai ficar de má vontade Eu posso dar dano sem perder vida É sério? Sim Ah, você é muito roubado Solei sozinho, pô Batei o outro, sou mentiroso Seu cú Aqui é Thales Thales, o esquilo Que isso? Agarrei no pau Eita, no quê? O que que você quer? Roda aqui, roda aqui nas paredes Eu sou muito mais foda Olha como eu vou Sou mais rápido Pera, era só isso? Eu vi que tem um... Ai Nossa, eu sou muito bom, mano Eu sou muito... Nossa, eu sou muito bom Eu acho que eu tô completando a... Hum, voltei Você é desbalanceado, voando Eu nem sei onde eu tô, pô Ah, mas então... E vão Agora você queima o negócio de madeira, que tá fofo Eu não queimo nada não, mano Tá louco? Nossa, mano, eu gostei desse poder aqui Parece que eu posso ir pulando pra sempre, ó Mano, eu vou chegar no final da fase, vim Não quero me esperar, avisa, né? Não, mas não quero Então avisa Acabei de avisar, porra Olha, esse aqui me faz pular mais diferenciado Gostei, gostei Valeu Você também? Não Então por que você quer que eu olhe você? Porque eu sou bonito Caralho, a bolinha é muito da hora, velho Parece que eu já tinha pego isso aqui antes, mas não era tão legal Agora que eu tô sentindo diversão É o Sonic, né? É Saulo Mano, que ótimo que essa bolha não acaba, senão eu já tinha morrido Ai Escapulido camaleão Saulo Eu zerei Tá vendo? Tá daí Cheguei no boss Tem que correr, tem que correr Pera, eu vou solar, eu vou solar, eu vou solar Otário Você não deu dano nenhum Dei, agora eu dei Vai correndo, Scott Eu tô correndo Eu só o que o Sonic faz Corre Ai, tem a lombada Mônica, a lombada Corre Caralho, eu fiz tudo Olha, eu soltei um monte de bichinho O Saulo é furry Ei, não mordo Caralho, bateu, hein Ih Nossa, bateu Chegamos na cidade Chegamos no Rio de Janeiro Puts, Rio de Janeiro tá futurístico, hein É 2021 Entendi Vou ter que me mudar pro Rio de Janeiro Nossa, mas essa fase é complexa, hein Tô aqui, né Me faz o helicóptero aqui Oi, cheguei Pra cima, burro Tô subindo, porra Boa Eita, esse negócio aqui, essa verminose aqui, eu acho que é foda Ah, dá pra pular, eu achei que não dá pra pular na verminose Eu sempre fui a foda, né Ah Ninguém me falou que aqui era porra do bagulho da Sabesp, mano Eu tô Aqui, eu tô Aqui Ah Esse jogo é muito ingrato, né Verdade Eita, porra Eita, preso Salvei BDSM Salvei, salvei Puta Ah, era pra acontecer isso mesmo Toquei esse mapa, foi mais complicado É, tô vendo, né Vira a bolinha, vira a bolinha, vira a bolinha Nossa, mandei a play Onde eu tô? Tô indo Mano, eu sei lá o que que tá acontecendo Mas eu tô indo aqui também Cuidado que dá pra morrer Preso nesses negócios Ah Nossa, volta tudo, mano Tava lá na frente É Sônio É Sônio Mano, ô O jogo do Saulo Era pra criança, velho Que que é isso, mano? É que esse é o É o 10, né É o Saulo pra adulto? É, a criança já cresceu Tem 48 anos A gente vai chamar Carlos agora Caralho, velho Que bosta Me levanta aí, Croco Ai, já pegou Ah, então, você falou que você não podia? Não sabia É, mano, parece que quem entende de Saulo aqui sou eu, não você, né Eu entendo a versão para criança Porque eu já sou um adulto Eu ainda não entendi muito bem como funcionava do jeito que o Saulo roda Tá complicado, né Ai, vem Imagina Ai, tô medido Ai Você é vagabundo Valeu, B10 Ah, me ajuda Mano, eu não me conformo que o jogo do Saulo seja tão difícil Puta, que pariu Nossa Senhora Jesus, roda muito É, realmente Mano, não sei se isso aqui é jogo de velho, não Porque pega um velho despreparado aqui Ele tem um troço do coração Virar bolinha Eu não sei virar bolinha Ai, ai, ai Eu caí nas drogas Como é que eu subo? Nossa, escota um Tem fôlego Como é que eu subo? Vem, vem Sobe Não dá, não dá Ah, velho A gente vai tomar no cu A gente vai tomar no cu Ah, não, 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 não Tem checkpoint Tem meu sa... Ih, tem mesmo Cuidado, vai ser aquilo de novo Nunca critiquei o jogo do Saiaiaiai Tá tudo sob controle O problema é que eu não sei nadar De verdade Aí é foda Fica aqui, ó Como é que é? Vua Ah, isso aqui sobe Tá, tô seguindo Pulou Uhum Tô tendo feeling Pulou, tá acabando o sofrimento Tá tocando aquela música que eu uso pra editar vídeo Acabou, acabou o fôlego Morremos Tão próximo, Saulo Vem, você cai Não, mentira Vem, o jogo tá roubando O jogo tá roubando Você viu o que eu tava fazendo Eu já tava respirando Mano, roubou o jogo, vem Tudo bem que eu não sou um bom player de Saulo Mas, oxe, eu tô te empurrando Tá Ai, já tá aqui Já tá aqui Não, 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 não Ah, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, eu quis dizer, ó Ai, caralho, vem É aqui, é aqui Scott Você é muito burro, vem Sem querer ofender Travou aqui pra mim Sem querer ofender 3 segundos, Scott 2 segundos, Scott Puta que pariu, vem Eu sou muito bom Cheguei, porra Puta que pariu Vou virar pro player de Saulo Vou virar pro player de Saulo Fazer abdominals Eu não sabia que dava Eu não consigo Saulo tirou a costela Ai, nossa Fiz hack Ah, vem Ah, vem Mentira, sério? É, sério Ah, vem Morro até esmagado Tomar no cu, cara Puta que pariu É, se eu não esperava Ah Por que você não foi na frente Na parte que importa Você viu o que acontece Quando eu vou na frente Na porta Ai, caralho Daqui a pouco me joga o lance Tá, eu acho que eu tô lembrando Isso Esqueci Valeu Ah, não vai dar fôlego nem fudendo Para de fazer bosta, véi E aí, bom? Vou morrer Não Vivão Vivo, vamos Pau no cu da Sabesp Vai na frente, pelo amor de Deus Valeu Pera Me leva de... Não, não vai dar Acho que não dá Não vai dar Não vai dar Eu não preciso me controlar Ai, ai Vem, você me desesperou Por que você caiu na água? Me solta Isso aqui é traiçoeiro Isso aqui é traiçoeiro Entendeu? Então vem, então vem Peraí, peraí Peraí, peraí Não, vai dar Vai dar aqui, ó Toma no cu da Sabesp Mano, eu não sei se eu posso Seguir os seus passos Porque você é meio suspeito Pera Olha o John Will É porque foi assim que eu morri da última vez Eu tô tendo Vietna Flashbacks Eu tô com medo de ir do uma vez Vai devagar, vai devagar Não consigo, eu sou muito veloz Saulo Isso aí que me matou, burro Eu fui lá, né Calma, tá Pegou o checkpoint Pegou o checkpoint Agora eu vou correr Ué Tem boss A gente mata E agora? Cuidado que esse é difícil Que isso? Ele fica pegando água Depois joga em nós Que otário Ai, vem Por que você não me ensinou a matá-lo? Eu tô matando ele Pega as moedas Ai, ai Matei ele Pega as moedas